Fala galera, Matheus Bueno aqui, e o jogo que eu vou jogar hoje é Canna Bridge of Spirits, que é um jogo que eu tava com muita vontade de jogar, já queria agradecer aí a minha namorada que me deu acesso ao jogo né, ela me deu de presente, e vamos lá, vou tentar não falar muito pra não atrapalhar aí a gameplay, pra vocês conseguirem assistir bacana, mas vou ver, se der eu comento alguma coisa aí durante o jogo, então, chega de enrolar, vamos começar aqui, eu vou dar novo jogo, eu já comecei, mas era só pra ver como é que tava, eu comecei e joguei bem pouquinho, e eu vou começar de novo aqui pra ficar mais bacana, então vamos lá, tem essas três dificuldades, eu coloquei aqui, acho que isso aqui é o normal, isso aqui deve ser um difícil, e o outro muito difícil, pra ficar normal. que gráfico bonito, meu deus, é, a trilha sonora tá muito boa também, vamos lá, vamos lá, então né, uma coisa que eu achei ruim, é, a câmera eu achei muito pesada aqui pra virar com o analógico, mas eu já mudei a sensibilidade, então agora tá mais fluida. uma coisa que fica acontece, é, eu queroіл Por que você viste? Eu senti a tristeza aqui, Espiritu. Você precisa de ajuda? Você não sabe nada de tristeza. Esta é a minha casa, minha cidade. Volte para trás, Espiritu Guido. Tome! Tome, safado! Foi tudo. Tome, espiritu. Tome, espiritu. Tome, espiritu. Tome, espiritu. Tome, espiritu. Tome, espiritu. O jogo tem dois modos, acho que é o modo desempenho e o modo fidelidade. Eu deixei no modo desempenho que fica com o FPS um pouco mais alto, pra mim ficou melhor. Ok, aqui também. Eu vi ela em algum lugar Muito fofo Onde ele foi? 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 O que foi? para ir para purificar precisa achar mais um então para purificar ali ah tá e agora dá para ir lá ó ó ó ó ó Tchau. Bacana. Não tem nada, achei que ia ter alguma coisa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau. Nossa, ela não faz nada, né? Ele se faz tudo. Tchau. Tem que arrastar. Está... Onde está ele? Por lá Ah tá Ah Você vê isso lá? Você vê isso lá? Vamos lá. Você pode mudar isso para mim? Vamos lá. 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 O que é isso? Você pode sair. Está seguro agora. Olha, Saia, ela tirou os poesos. E os pequenos caros podem comer. Eles gostam. Meu nome é Kena. O que vocês dois estão fazendo aqui, alone na terra? Não se preocupe com nós. Nós estamos aqui há muito tempo e cuidamos de nós mesmos. Eu posso ver isso. Vocês dois olham muito forte. Você conhece quem era aquele espírito com a garota? Nós não sabemos, mas quando ele aparece, o poesos cresce mais forte. Ei, o que você está fazendo aqui na terra? Eu estou procurando para a terra sagrada. Você pode me levar lá? Se você quer ir para a terra sagrada, você tem que nos ajudar com algo primeiro. O irmão, Taro, está muito bem na terra. Nós precisamos você para o helpo. Boa ideia, Saia. Isso vai ser fácil para ela. Você viu o que ela fez para aquele cara? Seja bem, gente. A portada, o nosso templo é esse lado. Onde está? A portada, o apoio, a portada. o apoio, O apoio, a portada. Vamos! A portada! 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 Nosso é esse lado! não faz nada não faz nada não faz nada não faz nada gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Bacana, então o irmão dos menininhos lá, ele é um espírito, mas eles não, eu achei que eles eram espíritos também Right there Right over there O que é isso? Acho que eu tenho que ir lá primeiro, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá Vamos lá Correio espiritual Não tem mais nada Tem muito lugar pra ir, cara Vamos esperar, né? O que é isso? Nós estamos aqui, mas nós não podemos passar por isso Há mais do que o Nascimento bloqueou o caminho O que é isso? 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 O que eu uso ali também? Vamos ver Aqui não dá certo Talvez depois Vamos ver Aqui, Kena Tem algo na terra Eu acredito que uma árvore pode crescer aqui Tem algo ali Vamos ver Tem algo ali Vamos ver Eles fizeram outra Outro 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.